Já em Brasília, o presidente Lula aproveitou a agenda mais tranquila após o feriado e participou de uma reunião virtual com representantes do hemisfério sul e voltou a cobrar uma mudança nas instâncias de poder globais. A reportagem de Luciana Verdolim. Olha, durante reunião virtual que contou com a participação de representantes de 125 países, o presidente Lula voltou a defender a necessidade de se repensar o funcionamento dos organismos internacionais. Segundo o presidente brasileiro, é preciso cuidar dos interesses dos países do sul global, que historicamente ficam sempre em segundo plano. Nossos países já foram chamados de terceiro mundo e de países em desenvolvimento. Fomos divididos em países emergentes e países menos desenvolvidos. Em países de renda média e países de renda baixa. Há quem questiona o conceito de sul global, dizendo que somos diversos demais para caber nele. Mas existe muito mais interesses que nos unem do que diferença que nos separa. Em meio ao conflito no Oriente Médio, o presidente criticou os gastos dos países ricos com as guerras, enquanto boa parte da população mundial ainda passa por sérias dificuldades. Por isso, ele defende a necessidade de se reduzir às desigualdades regionais. Falharemos com as milhões de pessoas que passam fome no mundo, enquanto bilhões de dólares são gastos para travar guerras. Seremos os mais afetados pela mudança do clima, mesmo que não tenhamos sido historicamente os maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa. Nos tornaremos vítimas de nova corrida predatória por recursos naturais, incluindo minerais críticos, sem a oportunidade de diversificar nossas bases produtivas. Lula ainda lembrou que o Brasil assume a presidência do G20 no ano que vem. E se prepara também para sediar em 2025 a COP30, que vai discutir na Amazônia a questão das mudanças climáticas. Ele pretende defender uma nova abordagem do problema. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, chamando os nossos comentaristas nesta sexta-feira aqui no Jornal Jovem Pan, aqui nos estúdios Nelson Kobayashi e também a Dora Kramer. Dora, boa noite para você. E essa análise que é possível fazer desse discurso do presidente Lula e o que tem de pano de fundo em relação a essas críticas internacionais, a nova ordem internacional. Isso tem a ver com o Brasil tentando ser membro permanente, não só do Conselho de Segurança, mas também da entrada na OCDE. Será que isso tem a ver com esse discurso? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Só tem a ver, né? A questão é que as coisas não são assim tão simples. A gente está vendo agora com toda essa dificuldade do Conselho de Segurança, da própria Assembleia Geral da ONU, que realmente os organismos internacionais, notadamente a ONU, precisa passar por algum tipo de reformulação. Mas evidentemente, é claro que se reconhece aí que o presidente Lula faz a reivindicação do nosso país, a reivindicação da inclusão do Brasil como um membro permanente do Conselho de Segurança, mas evidentemente que não é. simplesmente a inclusão de novos integrantes, a inclusão de países em desenvolvimento, que vai resolver essa questão. Ela não é tão simples, é mais sofisticada, é mais complicada, mas em discursos formais, assim, neste momento de guerra, aí o presidente fez um apanhado, passou pela questão da guerra falando nos organismos internacionais e falou naquilo em que o Brasil tem, como se diz agora, o lugar de fala muito melhor que a questão climática. É, ele faz alguns apontamentos, né, Kobayashi? Fala da questão climática também. E um outro trecho que ele fala, e é importante destacar, ele diz que o Sul não deve se antagonizar com o Norte, apesar de defender essas mudanças e essa união do Sul. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a toda audiência. A gente viu um discurso importante do presidente Lula em relação à diplomacia internacional, do jeito que é para ser. Discurso lido, revisado. Porque na diplomacia internacional, qualquer meia palavra pode significar muito impacto nas relações. E impacto que impacta a vida dos cidadãos de cada um desses países, né. Então, é importante que qualquer palavra a ser dita em relação às instituições internacionais, principalmente, seja elaborado por um diplomata, alguém que conhece de geopolítica, dos conflitos e de tudo que isso pode gerar na repercussão mundial. Então, o presidente Lula fez bem esse papel de dar a quem de direito o direito de escrever esse discurso que ele leu. E a questão de falar do sul global, que isso não pode gerar uma divisão, é até interessante, porque o presidente Lula tem a sua carreira política historicamente gerando divisões, exceções do norte, do nordeste com o restante do país, do pobre com o rico, do patrão com o empregado. Os últimos discursos dele foram justamente falando sobre o sul global, que se orgulhava do sul global, não sei o quê. E agora está falando que não é para se criar divisão em relação ao sul e o norte. Tomara que isso seja uma tendência para o futuro em relação, inclusive, na política nacional, porque a gente não precisa, nesse momento, de mais divisões.